Fala minha gente linda que está acompanhando aqui o Regeniflix sobre o Telegram. Seguinte, nesse vídeo a gente vai falar como criar um grupo no Telegram, como pegar esse link do grupo no Telegram e mais ainda alguns macetes de gerenciamento. Então chega de papo furado, vem aqui para a tela do meu celular que eu vou te mostrar como é que a gente faz isso e também vou te mostrar alguns truques que a gente pode usar para gerenciar aí uma galera dentro do grupo. Então vamos lá galera, já aprendemos como fazer um canal, já aprendemos como fazer um canal com bate-papo e agora a gente vai ver como fazer um grupo. Só que a gente ao invés de criar um novo canal, a gente vai criar um novo grupo. E aí a gente pode adicionar algumas pessoas para o grupo aqui da nossa lista. Eu vou adicionar o Dudu, que é o nosso editor querido, que ele já sabe, né? Nome do grupo, então o nome desse grupo vai ser teste, vídeo, Telegram. Assim como o nosso canal, que também criamos esse vídeo. Vamos escolher uma foto, pode ser esta aqui. Ó, não é canal, é grupo, mas a gente pode usar essa foto aqui, que eu estou falando justamente do Telegram. Criamos então o grupo. Aí olha só, o que a gente pode fazer aqui no grupo? A gente pode adicionar as pessoas manualmente, então adicionar membros vai abrir os membros. Eu posso convidar as pessoas pelo link, aí eu copio o link e envio para quem eu quiser ou coloco aonde eu quiser. E ainda eu posso compartilhar esse link, utilizando aqui esse compartilhamento e selecionando para quem eu quero enviar. Então, por exemplo, vou mandar o link desse grupo para, deixa eu ver se eu acho aqui, o meu marido Paik. E aí ele já sabe que eu estou mandando para ele, porque eu estou gravando um tutorial de vídeo. Pronto! Agora você já sabe. O que dá para fazer aqui nesse grupo também? Dá para a gente selecionar quem a gente quer como administrador. Entrando aqui em editar, eu também posso selecionar o tipo de grupo, se eu quero um grupo público ou se eu quero um grupo privado. Se eu selecionar o grupo público, ele vai ficar público no Telegram. Então, toda pessoa que procurar pelo nome do grupo vai encontrar. Essa outra função aqui, desativar link, é se eu quiser desativar o grupo, ou seja, eu não quero mais que ninguém entre no grupo, o que eu acho uma função muito útil também. E eu posso selecionar se eu vou mostrar o histórico para as novas pessoas que entram. Isso é muito importante. Por exemplo, se eu deixar aqui invisível, todo mundo que entrar no grupo vai poder ver o histórico das conversas do grupo. Isso eu uso no meu grupo de alunos, tá? Porque eu quero que um aluno novo veja tudo que a gente já conversou anteriormente, porque as dúvidas desse aluno novo podem estar ali. Se eu deixar escondido, a pessoa nova que entrar, ela não vai ver o histórico do grupo. Aqui, essa função, todos os arquivos, é para eu ver todos os arquivos que eu estou no grupo, que tem no grupo. Eu vou mostrar depois num grupo que já tem arquivos, porque esse aqui não tem. Eu posso deixar as notificações para mim desse grupo ativada ou silenciado por uma hora, duas horas, desativar ou definir o som. Então, também posso fazer isso. Quando eu tenho um grupo mais importante, eu defino que eu quero um som específico daquele grupo. Eu tenho para o meu grupo de alunos. Então, aqui eu vou mostrar para vocês quais são as permissões que a gente pode dar para os nossos membros do grupo. Eu posso permitir que eles enviem mensagens ou não, enviem mídias, enviem stickers, né? Eu posso permitir mensagens, mas posso não permitir mídias, stickers, prévias de link, enviar enquetes, posso permitir ou não. Posso permitir que os membros adicionem membros ou não. Posso permitir que eles fixem mensagens ou não, ou que eles alterem informações do grupo. No caso aqui, eu vou permitir que eles enviem mídias, mas não vou permitir as outras coisas. Aqui também eu posso ver quem eu já removi do grupo. No caso, esse aqui a gente não removeu ninguém, porque só tem eu e Dudu. E eu posso adicionar exceções. Então, por exemplo, eu posso permitir que uma pessoa no grupo, ó, mande tudo, tá? Posso permitir, ou eu posso não permitir que uma pessoa faça algumas coisas que os outros membros estão permitidos. Isso é legal, muito legal também, né? Se tem um chato, a gente pode silenciar. E outra coisa bem legal, que é o seguinte dentro de grupo. Eu posso colocar um administrador. Então, no caso, no meu grupo aqui do Dudu, eu vou colocar esse administrador e vou permitir. Se ele pode alterar informações do grupo, se ele pode adicionar novos administradores, se eu quiser ele pode. Se ele pode fixar mensagens, se ele pode adicionar membros, tudo isso eu decido o que o administrador do meu grupo pode fazer. E eu ainda posso querer sair do grupo, aí eu posso transferir a posse do grupo para o Dudu, se eu quiser. Não é legal? É muito legal. Então, agora eu vou mostrar aqui para vocês o meu grupo de alunos do Criadores de Conteúdo, tá? Vou mostrar algumas coisas para vocês. Por exemplo, eu tenho uma mensagem fixada aqui, ó, tá? Como é que a gente fixa essa mensagem? Bom, a gente pega, eu vou até copiar a mensagem, vou pegar aqui, ó, vou copiar. Aí eu vou vir aqui, vou desfixar a mensagem e eu vou colar a mensagem de novo aqui, ó. Colei a mensagem de novo no grupo dos alunos, não vou entender nada, mas tudo bem. E eu posso, isso eu queria mostrar para vocês também, eu posso editar esta mensagem, ó. Eu venho aqui e ela abre com a possibilidade de editar. E eu posso editar uma mensagem fixada também, tá? Então, vamos supor que eu tenha editado aqui, que tem uma coisa que eu não queria aqui, que eu queria mudar. Como eu faço, às vezes eu vou lá e mudo. E aí, como é que eu faço para fixar? Eu vou lá e fixo esta mensagem. Fixar ali. Pronto, a mensagem ficou fixada. Então, aqui a gente pode ver, ó, todos os alunos que estão dentro do grupo. E aí eu vou mostrar para vocês que dá para a gente ver todos os arquivos. E aí é legal que dá para a gente ver o que é link, dá para a gente ver áudio, né? No grupo aqui, a gente, só quem pode mandar áudio sou eu. Então, aqui todos os meus áudios a pessoa pode ouvir de uma só vez, certo? Posso ver todas as mídias também. Os alunos eu permito que mandem mídias. Então, gente, espero que tenha sido legal. Grupos no Telegram podem ser muito eficientes justamente porque existem várias vantagens quando a gente compara com o grupo no WhatsApp, por exemplo. Foi? E aí, está curtindo a série sobre o Telegram? Espero que seja útil. Espero que você arrase nas vendas usando aí mais um ponto de contato com a sua galera. No próximo vídeo, eu vou falar como é que a gente, como usuário, deixa o nosso número oculto para entrar num grupo no Telegram. E a Gleice, minha querida aluna, vai mostrar como é que a gente se localiza com as mensagens da gente sendo um usuário de um grupo no Telegram. Valeu? Não perde que vai ser o último vídeo do Regiane Flix sobre o Telegram. Beijo e até lá! Tchau! 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 Tchau!